Isso aqui é tudo para a igreja, para a adoração, para os verdadeiros adoradores, que estão adorando o Pai Espírito em verdade, porque a maia, a sorre, a cansa, o rebe, a paz. Isso aqui é tudo para a obra do Senhor, com glória, com glória, com glória a Deus, aleluia. Estão aqui orando pela igreja, por esse povo abençoado por Deus, nesta família. Deus maravilhoso, contou os eternos Pai. Visita, Senhor, a família de cada um. Ele é a súbia, a fé de uma súbia.